Olá, bem-vindos a mais um vídeo de NunoFotografia.com. Hoje trago-vos um unboxing de algo que eu já queria testar há muito tempo. Uma alça da Blackhold. Fiquem para ver. A Blackhold é uma marca que eu já há algum tempo queria testar. Não é com frequência que nós vemos produtos cuja origem está relacionada com a língua portuguesa. A Blackhold não é portuguesa, mas é brasileira. Faz alças de altíssima qualidade. Eu já há algum tempo que andava a querer testar os produtos deles. Eu sei que eles têm tido bastante sucesso no Brasil. Eles tiveram agora presentes no Wedding Brasil. Eu sei que foram um grande sucesso. E eu esperei pacientemente pela minha vez de testar as alças deles. Neste unboxing não tenho aqui a caixa onde veio a alça, porque o correio deixou bastante danificado e eu tive de abrir em frente do correio para poder ver se o conteúdo estava em condições. Algo que eu fiquei muito surpreendido é que a alça traz este saquinho, muito engraçado. acho que é um toque bastante simpático e cá dentro podemos ver então a alça propriamente dita. E se há algo que salta imediatamente à vista quando nós retiramos a alça do saco é a qualidade da mesma. Isto aqui é tudo couro de alta qualidade. Isto não é uma alça qualquer. Isto é uma alça de grande qualidade. É uma alça dupla. Estes são os conectores para ligar à máquina. e vocês podem ver que existem dois. E a alça em si é uma alça dupla. Eu já a vou montar para vocês poderem ver. Isto faz lembrar um cinto daqueles à moda antiga, em pele, de boa qualidade. Temos estas fivelas, tipo cinto mesmo. e temos os conectores da alça. O sistema que prende à câmara é um sistema que não é de todo desconhecido. Eu tenho aqui a minha alça da Black Rapid, que é o que eu uso atualmente. E vocês podem ver que ambos os conectores são bastante parecidos. Algo que eu gosto aqui na Black Hold, em relação ao Black Rapid, é que tem uma borracha dupla. Eu acho que isto é uma boa aposta em termos de longevidade. Não é que eu tenha tido problemas com a minha da Black Rapid. Mas acho que isto, com o apertar e desapertar, as borrachas vão dando um bocadinho de si. E o facto de haver duas, e o parafo ser ligeiramente mais comprido, poderá ajudar na longevidade deste conector para a câmara. Algo que eu reparei é que aconselham a não empuscar isto desta maneira na câmara. Isto deve ser retirado, deve ser enroscado e bem apertado, e então depois conectado. Este parafuso, este mosquetão, não é feito para fazer força. Para além deste conector, nós vamos ter também um conector, um segundo conector de segurança diferente. Eu já vos vou mostrar como é que ele funciona. E, de facto, a sensação de qualidade é muito, muito presente nesta alça, nestes produtos. Gosto muito da cor, gosto muito do toque, do acabamento. E agora vou-me montar para vocês verem como é que é o aspecto final. E aí A CIDADE NO BRASIL Ok, agora sim, finalmente consegui montar as alças e eu acho que estão na posição correta. É a única coisa que eu tenho a apontar em termos de embalagem, acho perfeito, vir num saco destes de linho, de facto aumenta a sensação de qualidade do produto. Vemos que estamos presente um produto premium. Se eu acho que a Black Rapid é para qualquer pessoa, eu sinceramente acho que estas alças da Black Hold são um produto realmente premium. E que vai sobretudo de encontro a um mercado profissional com necessidades e exigências um bocadinho mais específicas. E a única queixa que eu tenho em termos de embalagem é o facto de não haver um papel indicativo com as instruções ou com figuras que nos expliquem a montar. As primeiras vezes eu tive de ir ao site e ver as fotos que estavam no site com os modelos com alça vestido para tentar perceber como é que um lado encaixava no outro. Para mim não foi muito intuitivo. Dito isto, a qualidade é excelente, é extraordinária. Esta é uma alça dupla com a intenção de usar duas máquinas ao mesmo tempo. Coisa que eu faço cada vez que fotografo eventos. Quando vou fotografar casamentos, tenho sempre uma máquina montada num lado com, por exemplo, uma 70-200 e no outro lado a 24-70. Ou tenho, por exemplo, a 24-70 e depois tenho uma objetiva com uma abertura grande, uma 50mm de 1.4, por exemplo, fotografada dentro da igreja. E, de facto, aquilo que eu fazia antigamente era punha uma na minha black rápido e depois a outra estava montada normalmente. Prevejo que com este tipo de alça, uma alça dupla, o peso fique muito mais equilibrado na nossa coluna. E o cansaço ao fim do dia, porque quem fotografa esse tipo de eventos, estamos a falar em estar 10 horas com as máquinas ao pescoço, provavelmente, é muito, muito peso, muito stress, muita carga sobre os nossos ombros e sobre a nossa coluna. E, de facto, acho que este tipo de alças duplas ajudam muito nisso. Havia uma coisa que eu tinha algum receio, é o facto de isto ser em pele, embora seja uma qualidade muito, muito boa, estas alças da Black Rapid são um bocadinho elásticas e são almofadadas, coisa que a pele não é. Mas uma coisa que eu constato com bastante satisfação é que o couro é um pouco elástico. Por isso, eu acho que compensa também e acaba por amortecer um bocadinho cada vez que nós fazemos um movimento mais brusco e temos que desmovimentar de um lado para o outro e, se caso, algum balançar na máquina, que poderia causar algum estiquel no pescoço. Eu acho que, de facto, esta pequena elasticidade do couro dá-me alguma tranquilidade em relação à maneira de como o peso vai ser amortecido e como vai ser feita a distribuição do peso nas nossas costas. A maneira como conectamos a alça à nossa máquina é bastante simples e aqui o conector principal é parecido com o da Black Rapid. Enrosca na máquina, temos que apertar bem e aqui, como vocês podem ver, esta máquina tem o punho também. Uma advertência só para quem usa punhos que não são da marca da máquina. Este punho, que é fabricado pela Nikon, é construído em liga de magnésio. Os punhos que são em plástico, é preciso algum cuidado neste tipo de fixadores e, se poderá não ser a melhor opção, tenham atenção a isso. Nos punhos, mesmo que não sejam da própria marca, que são em ligas metálicas, provavelmente estamos a falar de uma resistência muito parecida e não haverá esse problema. Mas pronto, temos aqui o conector principal e depois o conector auxiliar. É uma dupla segurança. Passaríamos no sítio da alça da máquina. Ficaria assim. O conector principal e o conector secundário e temos a máquina desliza, nós temos a máquina pendurada e, como queremos, está pronta a disparar. Eu acho que a alça é muito, muito prática. De facto, aquilo que ressalta imediatamente é a qualidade de construção da mesma. Algo que me deixou muito, muito impressionado. Este foi o unboxing. Era isto que eu tinha para vos mostrar. Sobretudo, falar de mais uma marca e desta vez fabricada num país que também fala a nossa língua. e eu estava muito curioso por experimentar. Em breve trago-vos o review completo. Muito obrigado. Até à próxima. Até às vezes. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto